Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar Seu amor, Sua glória, bondade e poder. Como Tuas obras me alegram, Senhor, os Teus prodígios suscitam louvor, Tua presença eu contemplo no céu, olho a terra e também nela estás. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar Seu amor, Sua glória, bondade e poder. Tu engrandeces o homem mortal, na natureza ele é rei e Senhor, de honra o coroaste de glória e poder, pouco menos que aos anjos do céu. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar Seu amor, Sua glória, bondade e poder. Narram os céus, o que fez Tua mão, todo o universo Teu nome bendiz. A criação é um canto de amor, esse canto é a terra também. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar Seu amor, Sua glória, bondade e poder. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Queria eleição, 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 eleição. Eleição, ó Cristo que viestes te amar, os pecadores humilhados. Cristo, eleição, eleição, eleição. Cristo, eleição, 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 eleição. Senhor, que intercedeis por nós, Junto a Deus, junto a Deus, Pai, que nos perdoa. Queria eleição, 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 eleição. Oh, oh, glória, oh, glória, oh, glória, a Deus, Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor. Oh, oh, glória, oh, glória, oh, glória, a Deus, Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao Vosso nome. Vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Oh, oh, glória, oh, glória, oh, glória, a Deus, Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor. Oh, oh, glória, oh, glória, oh, glória, a Deus, Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito divino, de Deus, Pai, no esplendor. Oh, oh, glória, oh, glória, a Deus, Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor. Oh, 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 glória, oh, glória, a Deus, Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor. Oh, 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 glória, a Deus, Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor. Oh, oh, glória, a Deus, Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito de amor. Oh, oh, glória, a Deus, Pai, 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 a Deus, P Quando o trigo amadurece e do sol recebe a cor. Quando a uva se torna prece na oferta do nosso amor. Damos graças pela vida derramada neste chão. Pois és tu, ó Deus da vida, quem dá vida a criação. Damos graças pela vida derramada neste chão. Pois és tu, ó Deus da vida, quem dá vida a criação. Os presentes da natureza, o amor do coração. O teu povo canta a certeza, traz a vida em procissão. Abençoa a nossa vida, o trabalho redentor. As colheitas repartidas, para celebrar o amor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Nosso Deus, bendito o que vem, em nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, nosso Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz, a vossa paz. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar, nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar. Barco e redes voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar, nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei os perigos, no meu barco de sonho assim grar. Jesus Cristo remava comigo, eu não leme Jesus a remar. De repente me envolve uma luz, e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde ele quis, tenho cruzes mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. O povo te chama de Nossa Senhora, por causa de Nosso Senhor. O povo te chama de Mãe e Rainha, porque Jesus Cristo é o Rei do céu. E por não te ver como desejaria, te ver com os olhos da fé. Por isso ele coroa a tua imagem, Maria, por seres a Mãe de Jesus. Por seres a Mãe de Jesus de Nazaré. Como é bonita uma religião que se lembra da Mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és Deus, ah, não é mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Nesse mundo ninguém foi maior. Nesse mundo ninguém foi maior. Tchau. Tchau. Tchau.